Olá, meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo eu vou mostrar como ligar seu smartphone sem apertar o botão Power. Dê liga e desliga caso ele esteja quebrado. Na internet tem vários tutoriais ensinando a ligar removendo a bateria. Caso você queira conferir o vídeo clique no e-card que vai estar aparecendo no vídeo beleza? Mas se o seu smartphone não permite remover a bateria que no meu caso é um LG K12 como vocês podem ver ele não permite remover a bateria. Se o seu é assim também e o celular descarregou e o botão de liga e desliga está estragado esse vídeo é para você. Então sem mais delongas vamos para o vídeo. Para isso você vai precisar estar conectando o carregador na tomada ou somente o cabo USB no computador. Bom pessoal, o meu carregador já está ligado na rede elétrica em uma tomada. Pegue a ponta do cabo e conecte no smartphone. Assim que ele vibrar e aparecer a imagem de carregando retira o cabo do carregador do smartphone. Logo em seguida ele vai desligar e ligar novamente. Como vocês podem ver ele ligou e está aparecendo o modelo que é o LG K12. Se por acaso o celular esteja com 0% de carga reconecte o cabo de energia novamente no celular para poder estar carregando a bateria. Faça esse método somente se o botão power estiver quebrado, ok pessoal? Agora está aparecendo a logo do fabricante. Essa técnica também funciona em outros modelos de celulares, beleza? Pronto, como vocês podem ver o celular está ligado sem apertar o botão power, utilizando o próprio carregador do aparelho. Então pessoal, se o vídeo te ajudou, deixe seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho para você sempre receber as novidades do canal em suas notificações. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho